Quem está torcendo para o papai do Lucas? Quem está torcendo para mim? Mamãe está torcendo para o Lucas. Olha que legal. A do Lucas passou, a minha vai descer primeiro. Não, a do Lucas desceu primeiro. Espera aí. Quer ver? A minha vai ganhar, vai ganhar. 10 bolinhas. Oi, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais um vídeo super legal com uma nova inversão com bolinhas de gude, né, Lucas? Hoje nós vamos mostrar para vocês uma ideia super legal. Isso é para abrir. O que vai rolar aqui, Lucas? É bolinha cuti-gute. Gute-gute. Amiguinhos, deixa eu mostrar para vocês aqui qual foi a ideia que nós trouxemos aqui hoje, Lucas. Amiguinhos, nós trouxemos um brinquedo super legal aqui. Amiguinhos, eu tenho um bolso, mas não tem nada. Não tem dinheiro. Lucas, o que tem nesse bolso aqui? Não tem dinheiro. Está vazio. Amiguinhos. Coloca aqui. Deixa eu ver. Tem um chocolate. Ih, tem nada aqui, né? Rapaz, está enganando o papai, né? Amiguinhos, eu quero falar com vocês o seguinte. Deixe o seu joinha e já se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, beleza? Ó, e eu quero falar com você. Ativa o sininho, né, Lucas? O sininho vai ser... Para toda vez que nós postamos um vídeo novo chegar para você, não é verdade? Pai, vamos parar de conversar. Vamos brincar. Ah, é, está certo. Vamos brincar então. O Lucas está doido de querer ver o brinquedo. Mamãe, o que você ia falar com os amiguinhos para nos seguir na onde? Ah, é, amiguinhos. Nos segue lá no Instagram. É o canal do Lucas Vasconcelos, tá bom? Que lá a gente posta todo dia um vídeo. Um vídeo, não. Uma foto bem legal, né, Lucas? Ô, Lucas, eu trouxe as bolinhas de gude. Primeiro, eu vou soltar duas bolinhas, Lucas. Diferente. Qual que você quer ser? Pai, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou querer esse e esse. Não, é só uma primeiro, a primeira é só uma. Para ver quem vai ganhar, eu ou você. Essa aí, então, eu vou jogar essa aqui que é diferente da sua. Deixa eu ver. Traz cá a sua, deixa eu ver. Ah, não, eu tenho que pegar uma dessa aqui, ó. Vou pegar uma azul, deixa eu ver aqui. E a, ô, ô, a do Lucas é cromadinha e a minha azulzinha quase transparente. Isso. Vamos ver então? Para quem a mamãe está torcendo? Estou torcendo para o Lucas. Ah, não? E os amiguinhos, tem algum amiguinho aí torcendo para o papai do Lucas? Deixa aí no comentário. Vamos ver, Lucas. Vamos colocar as bolinhas aqui. Quem está torcendo para mim? Uhul! Mamãe ainda está torcendo para o Lucas. Vamos ver então. Já choveu? Quando vai chover assim, mamãe? Ô, Lucas, qual que é a sua bolinha? Ah, essa. Essa aqui? Então vamos lá, então. Vamos colocar aqui. Ó, local de partida. Um, dois, três e lá vai. Uhul! Olha que legal. Ó, a do Lucas passou, a minha vai descer primeiro. Não, a do Lucas desceu primeiro. Espera aí. Uhul! Quer ver? A minha vai ganhar, vai ganhar. Desce a bolinha. Vai, vai ganhar. Não, a do Lucas atrapalhou de novo. Uhul! A do Lucas está na frente. A minha vai descer, ó. Vai descer, ó. Olha lá, Lucas. A minha vai descer. Ah, não! Espera aí. Ah, agarrou! Agarrou! Vamos ver se a do Lucas... Tem que ser bolinha diferente. Nós não temos bolinha. Aqui, ó. Tem. Qual que você quer? Pode escolher. Esse. Então eu vou querer essa aqui. Vamos mostrar para os amiguinhos a diferença das nossas bolinhas. A diferença das nossas bolinhas, a minha agora é uma cor de cobre e a do Lucas é... O azul. Azul transparente. Cadê? Coloca aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai lá, vai lá. Agora a minha, a minha, a minha, a minha. Não, de novo. Uhul, da última vez foi assim também, ó. Vai, Lucas. Vai, Valinha. Vai, Valinha. Vai, Valinha. Vai, Valinha. Vai, Valinha. Vai, Valinha. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Valinha. Lucas, Lucas, Lucas. Não, a impressão que ia ganhar. Ah, não. Não, 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 não. Não acredita que eu ganho agora. Solta o sol. Isso, mas quem chega primeiro é o que ganha. Vamos lá. A última vez pra desempatar, aí nós vamos soltar todas as bolinhas. Você vai aí com essa bolinha aí mesmo? Eu vou... Assim. Coloca todas as bolinhas aqui. Primeiro nós vamos soltar essas aí. Agora a gente vai desempatar, porque tá um a um. Ó, continuou. Pera, deixa eu mostrar pros amiguinhos. Continua a mesma coisa. A do Lucas é essa e a minha é essa aqui. Vamos lá. Agora eu vou ganhar do Lucas. Um, dois, três e já. Lucas, Lucas. Vai, Lucas, Lucas, Lucas. Não. Vai, Lucas. Vai, vai, bolinha. Desce bolinha. A minha tá agarrada. Azul. Desceu. Azul. Desceu. Vai, 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 vai. Não, é a minha. É a minha que tem que descer. A minha tá agarrada ainda. Vai, 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 vai. Não, vai, vai. Agarrou. 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 Vamos ver se a minha vai ganhar. Vamos ver. Agarrou. 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 Vamos de novo, Lucas. Vamos de novo. Não valeu. Não valeu. Vamos desempatar. Vai lá. Agora a minha vai ganhar. Um, dois, três e já. Lá vai as bolinhas. Vai, vai, vai. A minha, a minha. Ah, não. A do Lucas sempre vai na frente. A do Lucas atrapalhou. Caiu. Ah, vai. Ah, não. Vai, bolinha. Vai, vai, vai. Lucas, Lucas, Lucas. Eu tô torcendo pro... Não, não. Perde o Lucas. Ah, Lucas. Faz a dancinha aí, Lucas. Dança, Lucas. Ganhou, 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 ganhou. Ó, papelzinho. Ó o pé do Lucas, já que tá de barro. Mostra também. Ih, tô sur de barro, que é que choveu. Agora a gente vai saltar todas as bolinhas. Ó, você tá contando, não tem nem bolinha ainda. Como é que você tá contando? Não tem bolinha? Deixa eu colocar as bolinhas. Ó, todas as bolinhas. Um, dois, três, seis. Ih, já. Vai, vai, vai. Nossa, eu tô de bolinha. Ficou legal demais essa brincadeira aí, Lucas. Ih, uou, uou. Legal. Vamos ver. Olha lá, Lucas. Ó. Nossa. Vamos ver. Ó, uma já agarrou. Ó, ó. Ih, ó, ó. Ah, só duas. Ah, só duas que foi. Aqui. E a Catia escolhida aquela vez perdeu de novo, cara. Não, eu escolhi essa duas. Ah, não acredito. Vamos a última vez, então. A última pra nós acabar com tudo. Amiguinhos, ficou super fácil de fazer. Olha que legal. Feito de papelão. Tudo sobra. Isso aqui o seu papai pode fazer pra você. Ou se não, mamãe. Meu detinho nem anda. Isso. Se você não conseguir fazer assim, amiguinho, não precisa ficar perfeitinho, não. O negócio é você se divertir, não é verdade, Lucas? Pode contar? Vamos colocar aí, então, as bolinhas pra você contar. O Lucas tá querendo é brincar. O Lucas tá dando aí brincar. Dois, três, se chato. Já. Vai, vai, bolinha. Depois o Lucas vai poder brincar e se divertir junto com os seus amiguinhos, né, Lucas? Vem, 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 vem. Vai, vai, bolinha. Vai lá, cromadinha. Vai, cromadinha. Qual que será que vai ganhar? Agora, cromadinha vai, ó. Olha lá. Não, cromadinha. Vai lá. Ó, uma já foi. Eu ganhei. Ó, duas já foi. Duas. Vamos ver se vai ter. Três, quatro. Vai, quatro, quatro, vai. Ah, quase foi tudo. Era o céu? Não era não, é. Agarrou. Não, esse era o céu sim. Não, não. Você quer que eu só perco, né? Não. Você quer que eu perco, rapaz. Amiguinhos, ficou super legal, super demais. Olha o mosquito aqui, ó. Voou. Não matei. Amiguinhos, ficou super legal, super demais. Não é verdade, Lucas? Agora o Lucas vai poder disputar brincando com seus amigos. Não é verdade, Lucas? Aham. Amiguinhos, ficou muito legal a brincadeira. Toim, 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 toim. Depois nós vamos inventar outra brincadeira, porque essa daqui ficou muito legal. Ficou mesmo. Esse daqui ganhou. Quem ganhou? Aqui, ó. Essa daqui ganhou. Esses obstáculos aqui, ficou difícil de passar mesmo, ó. Toim, toim, toim. Porque o papai colocou muito, ué. Lucas, você gostou do brinquedo? Sim! Nossa, que alegria essa. Ficou muito legal, não ficou, Lucas? Uou! Sabe o que seria bom, Lucas? Se tivesse uma dessas daí assim, mamãe, para descer carrinho. Verdade! Papai, se você colocava, tira, por que você não tirou esse pedaço e deixou cair na lama de verdade? Ah, não. Sujar tudo de lama, depois tem que lavar tudo, né, mamãe? Ei, lama não. O que você não tá? Tá chuchu de barro. Tá todo sujo, né? Nós já vamos ficando por aqui. Quem gostou dessa brincadeira, igual eu falei, lasca o seu dedão e deixa o seu joinha. Você esqueceu, é o abraço. Ah, é o abraço do nosso amiguinho. E nós queremos mandar um abraço para o nosso amiguinho, né, Lucas? Qual o nome do amiguinho, Lucas? Como é que é o nome dele? Lucas Costa. Isso mesmo, é o nosso amiguinho Lucas Costa. Amiguinho, um forte abraço para você, para toda a sua família e obrigado por você nos acompanhar nessa jornada, beleza? E ele é lá de Ceará. Isso, lá de Ceará. Como é que é o nome da cidade dele? Redenção Ceará. Redenção Ceará. Um forte abraço para esse povo do Ceará aí, beleza, amiguinho? O Lucas gostou tanto do brinquedo que ele não quer nem parar de brincar. Nem, Lucas? Olha lá a bolinha. É isso aí, amiguinho. Tchau para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima! Tchau, caralha!